E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e estamos retornando a nossa conta matriz, conta original aqui do Clash Royale, faz muito, 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 mas tipo assim, muito tempo mesmo que eu não jogo. Não lembro nem minhas cartas do meu último deck. Tem até uns itens novos agora ali de moedinha, carta coringa, tá tendo umas balacas loucas aqui. Então eu vou me adentrar um pouco no jogo. Vou, deixa eu visualizar como é que é a minha formação última, né, a última formação. Lenhador, Valkyrie, Mago, Mar, tá, tá, Gelo, Fornalha e Balão. Tem uns outros decks com Mago Elétrico. Mas eu vou testar esse aqui. Temos três cartas lendárias. Vou abrir o mouse, faz muito tempo que eu não abro também. Se fosse por tempo acumulado, era pra ter uns 150 barros pra abrir. Vamos ver a última recompensa que eu tenho. Ela tem uns mil de ouro, essas moedinhas. Vamos pra algumas partidinhas agora, ver se dá pra ganhar. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo, ainda mais nessa conta. Não sei nem a minha arena que eu tô aqui. Liga 1. Vai ter o nível 10, 20. Vamos na manha. Vamos tentar relembrar como é que eu jogo. O Shadow sem clã. Eu sempre estanho, quando eu tiro pra gravar, geralmente brota o sem clã. Vamos lá, Mago. Valkyria e Arqueiro Magico. Deixa eu ver. Ó, ele vai me atacar com tudo por um lado ali. Mas eu acho que dá pra segurar ele. Tomamos um daninho, mas levamos a primeira torre dele. A minha Forna... Ele tava ocupado, atacando ali. Então a minha Fornalha, meus morcegos aqui conseguiu dar bastante dano. Arqueiro Magico ali também. Essa... Aquela arma dele, aquela construção de arma, eu não lembro como é que é o nome. Mas a princípio ela tá ali só pra... Tá mais pra mim atrapalhado que pra ajudar ele. Aí... Vai vir o corredor e os espírituzinho de fogo dele. Eu tenho que zerar... Aquelas construção dele pra facilitar pra mim. Deixa eu vir, deixa eu vir. Aí, agora eu vou largar o balão lá pra cima. Se ele não mandar nenhuma construção... Aí... Ele mandou... A Horda de Servos. A Horda de Servos ele não é tão... Não é tão forte, eu não achei que ia ser um adversário mais forte. Esse cara trabalha muito com construção em carta fraca, né? É estranho. Beleza, vou largar a Valkyrie lá no meio do Furdunz. Pra ela eliminar. Porque a minha Valkyrie é muito forte. Ó. Acabou. Acabou com toda a construção dele. Vamos chegar no cara de um minuto. Agora vai começar... A correria. Vou largar minha Fornara aqui. Esse Shadow... Eu não sei o deck dele. Talvez seja estranho pra mim. Porque não... Não tá sendo nenhum desafio por enquanto. Ele não tem uma estratégia muito bem definida, parece. Aí, Arqueiro Magico. O Lenhador vai pro saco ali. Mas isso aí é bom pra usar pra mim Valkyrie. Ela vai pegar aquele... Plus, outra. Agora vamos congelar aqui. Deu. Deixa a tropinha ir pra lá e... Olha aí, conseguimos... Finalizar a primeira partida. Quem diria. Bom jogo. Vamos dar aqui. Quando o cara não começa com provocação e humilhação. A gente vai na humildade. Uma partidinha a gente conseguiu ganhar. Vamos carregar. Faz... Não lembro nem o que eu ganho. Acho que eu ganho só moedinha e troféu, né. Ah, eu ganho malzinho também. Olha, eu vou... Vou coletar, né. Tenho 5 milzinho pra pegar. Beleza. Por enquanto é isso. Eu vou até acelerar esses baús. É que eu tenho bastante gema mesmo. Olha ali, rapaz. Coringa de carta rara. Essa ideia do Coringa foi boa. Porque às vezes tem umas cartas muito difíceis de vir, né. Vamos abrir direto. Muita chance pro tempo. Nossa, tem 114 mil de dina, hein. Coringa comum. Beleza. Curadora Guerreira. Curadora Guerreira. Não sei até se tem cartas novas. Vamos ver se eu tronco alguma carta nova ao longo das partidas. Só carta porcaria. Agora eu tô interessado nesse Coringa. Bora lá. Buscar mais um adversário. Vamos ver quantas partidas a gente consegue ficar invicto. Uma já é certo. Já estamos a uma partida sem perder. Vamos ver se aqui. Oh, o Mange Sechast. Do clã Mac... Como é que é? Mac Garrett. O nomezinho de clã é legal. Deixa vir ali aquele cavaleirinho. Mas quando eu gosto, quando eu fico matando meus morceguinhos. Sacanagem. Aquela Tesla é uma carta muito chata. Ah, tenho nojo dela. Aí. O Mago Elétrico dele também já vai pro saco. Em alguns segundos eu quero que aquela construção dele, base. Que ela fica... Ela dá um stun. Na minha carta. E não deixa o meu balão, por exemplo, avançar. Agora eu vou... De balão e Mago. Ou ele bota uma construção pra me segurar. Ou ele bota... Aí. Ou ele vai largar. Alguém no chão e em cima. Mardita. Ele tinha elixir pra isso. Mardita. Tá bom. Mas algum daninho eu dei ali. Algum daninho eu consegui fazer. Ah, esse Bombardeiro aí. Vai levar meu Mago. Meu Arqueiro Magico também. Agora eu preciso de tempo pra me reagrupar. Se ele vai largar aquela Tesla de novo no campo. Que provavelmente ele vai fazer. Eu vou largar minha Fornalha aqui. Só pra ir disparando os... Meus Espirituzinho de Fogo. Deixa eu carregar. Vamos tentar levar essa... Esses voador. Que eles... Eles que são um probleminha pra mim. Eles o Mago Elétrico dele tá ali. Na verdade eu tenho dois... Ele tem dois contra-ataques contra o meu Balão. Um é esse maldito Dragão Infernal. E o outro é o Mago Elétrico. Dificilmente eu vou conseguir... Levar essa aqui. Ele já me tirou dano de duas... De duas torres muito rápido. Eu vou largar meu Arqueiro Magico aqui atrás. Eu tô esperando na verdade a Fornalha dele. Beleza. Deixa eu ir. A Fornalha dele não. Tô esperando a Horda de Servos sair. E aquele Mago Elétrico. Agora ele tá ralado. Agora eu consigo... Fazer um Kombi interessante. Que agora eu tô com o meu gelo ativo aqui. Se ele vier... Com as cartas que seguro... Consegui fazer. Aí eu vou segurar. Agora meu Balão vai dando. Agora meu Balão dá dano. Agora sim. Não! Pum! Último segundo. Conseguimos ali rapaz. Um ataque fulminante. A gente fez aquele agrupamento... De Mago, Balão, Gelo. E o Arqueiro Magico ainda. A Valkyrie limpando embaixo. Beleza. Conseguimos um... Um dois... Na segunda vitória. Vamos abrir aqui o baúzinho já. Eu vou deixar rastro hoje. Ouro. Torre do Inferno. E Goblins. Beleza. Vamos lá. Estamos com dois a zero. Relembrando aqui esse deck. Esse deck não é ruim. Ele é bem bom. Ele é muito leve. Na verdade. Ó. Lunos Youtubers. Esse aí é... É Youtuber. O Youtuber geralmente... Quer mostrar que sabe jogar. Baligny Rung. Ele é nível 12. Isso aí é um complicador pra mim. Querendo ou não. Slava Round é uma cartinha que eu não gosto. Não gosto de usar. Mas quando usam pra mim... Parece que é muito sempre muito mais forte. Nossa. O deck dele é bem complicadinho mesmo. Beleza. Levei o balão. E agora posso largar o meu balão lá na frente. Vai, vai, vai. Ele já largou a Torre Inferno dele. Isso é uma vantagem pra mim. Ela atrairia a minha Torre. Nossa. Ele matou... Numa... Numa Bangor nada. Ele levantou todos os meus de chão. Pelo menos eu vou conseguir dar um dano bom nele agora. Se eu conseguisse desse mais uma... A segunda explosão seria interessante. Deixa eu carregar meu lixê. Fornária tá ali. Ele vai... Provavelmente vai tentar fazer um ataque combinado de novo. De Lava Round. E Balão. Deixa eu ver. Vou largar aqui minha... Bruxa Sombria. Mesmo esquema pra... Pra segurar ele. Os morceguida. Bruxa Sombria. E agora tem os Espirituzinho de Fogo. Antes o... O meu Mago. Aí. O meu Mago também vai dar um... Um gás. O balão dele. Eu vou segurar esse meu gelo aqui. Nem só pra eu atacar. Mas pro meu balão também. O meu Mago é o carro chefe pra segurar o... O balão dele. Tá. Deixa eu ir. Não faz mal. Agora eu tenho que carregar ele. Porque ele tem um balão ainda. Eu sei que ele tem um balão. Então... Eu vou segurar. Ó. Lá vem o balãozinho dele. É isso aí que eu não... Eu tenho que fazer. Segurar. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Aham. Agora eu vou fazer meu ataque combinado. Gelo, 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 gelo. Agora eu preciso... Preciso trocar a ficha aqui. Aí. Tem que levar a torrezinha dele. E dar um dado considerável na torre 9. Aí. Qualquer coisa pra critério de desempate. A torre dele tá tomando um ruim. Show. Tá vindo o Lava Round. Daqui a pouco vem o balãozinho dele. Se não jato. Ele adora usar a bola de fogo pra eliminar meu mago. Eu vou segurar minha Valkyrie aqui. O Valkyrie vai proteger o meu mago aqui. Pensa na. Segura, segura, segura. Segura essa gente toda. Ah, mordido. Deixa vem, deixa vem. Tá, tá tenso, tá tenso, tá tenso. Ah, esse aqui ele vai me levar, Marget. Ah, já era. Um minuto. Esse aqui eu não vou conseguir desbancar essas 800 de vida aqui. Ah, esse ataque aéreo dele é muito pesado. Ah, mas esse não foi. Não vou chamar de bom adversário. Porque ele vai me levar agora. Em 3, 2, 1 foi. Ah, é bom. 2 a 1. Tentar fechar pelo menos uma 5 vitória. Já que eu nunca consigo ficar invicto. Que sacanagem. Uma vez eu tentei fazer o 10 a 0. Perdi no 9. Beleza. Isso aí é bom pra gente ver. Que não tem estratégia perfeita. A estratégia padrão que eu uso aqui. Não deu certo contra ele. Agora é o... Como é que é o... Jules Flash. Domizinho legal. Geralmente quando eu pego um nível maior do que o meu, eu perco. Eles não são nível maior que eu à toa. Vamos ver. Vamos fazer. Tentar fazer um... Um ataque meio violento. Temos aí o balão indo pra cima. Torre Infernal. O meu lenhador dando um gás ali pra... Pros meus morceguis e minha bruxa sombria. Beleza. Eu desequilibrei a partida ali. Os dois na casa dos 1.900. Ele tem o mineiro. Mineiro é uma carta... Tipo... É tipo o Lava Round. Aquela que na mão dos outros é boa. Pra mim é sempre ruim. Segura a fornalha aqui. Essa fornalha vai ser carta de contenção. Beleza. Ele tem ataque de distância muito bom. Como eu vi que ele tem aquele... A Torre Inferno. Que é o inferno. Tá com a Torre Inferno. Ho-ho. Vou largar o balão aqui. O Mago tá vindo ali pra cima. Se a Torre Inferno não aparecer, eu consigo dar um gás nele. Seguro. Beleza. Consegui. Pelo menos dar um dano do balão. O meu balão é poderoso. Infelizmente, se ele tivesse a Torre Inferno, eu tinha perdido. Porque ela ia segurar. Ela ia mexer na rota do... Do meu balão. Esse barril dele dá muito dano. Nossa, é muito roubado. Lá vai, Leandor. O Mago de Giel dele é bem fortinho, né? Vamos combinar. Essa Torre aqui eu já não encontro mais com ela. Eu tenho que levar a segunda dele. Não mais ele demorar pra levar aquele restinho de Torre. Mas ele deve ter uma Bola de Fogo ou algo do tipo. E aí, consegui aquela contenção no último segundo. Aí, consegui levar bastante dano da... Da Torre dele. Agora vamos tentar de novo. Fazer aquela armada. Vou largar o Valkyrie lá pra cima. Preciso levar essa Torre dele. Essa Torre Inferno. Que é o Inferno de Torre. Eu sabia que ele ia tentar fazer... Ia fazer essa jogadinha. Então agora nós vamos dar... Dar um gás violento dele aqui pra cima. Segura. Aí, vai, 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 vai. Aí, boa. Levamos a segunda Torre. Quando eu consigo engatar o balão, o gelo e um terrestre pra ajudar ali, pra tomar o dano. Isso flui. Vamos lá, 3x1. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos... Fechar com 5. Eu vou deixar abrindo aqui. Vai que eu ganho... Na gema de desconto. Vamos pra lançar. Em busca da quarta vitória. Olha, é o Shimishonga ali. Eu não sei o nome. Tá aí. Tá aí. Em japonês, coreano. Bruto. Sem clã. Shimishonga é nível 12 também. Esses nível 12 aqui também me encresparam. Eu achei que eu tinha ficado tanto, tanto tempo... Sem jogar, que eu ia, tipo, descer muito, muito a minha classificação e ia pegar uns adversários de mais fácil. Só tem uma coisa pra dizer pra mim mesmo. Errou! Achei que ia facilitar, não facilitaram. Poxa vida. Ah, eu não acredito que o gelo não pegou... O... Aquela imundiça daquela carta que eu sempre... O executor... Mirei errado, rapaz. Que coisa. A única vantagem que a Valkyrie aqui, nessa situação, ela é... A minha Valkyrie é bruta, mas aquele corredor dele é nível 13. Tá louco, rapaz. Vai tomar banho. É difícil uma carta que bate de frente com a minha Valkyrie assim. Deixa eu levar esses esqueletinhos nele. Meus morceguinhos ainda deram dano, rapaz. Quem diria? Até agora, pelo que eu identifiquei, a carta mais perigosa dele é aquele executor. Porque ele limpa os aéreos e limpa os terrestres. Não vou desperdiçar a Elixir aqui. Jogar a minha Fornalha. Por algum motivo, ele tá... Deixando... Carregar a Elixir ali. Deixa eu ir, deixa eu ir. Aí, Lenhador. Já vai estar fazendo um ataque em duas frentes, né? Então tá. Então é um ataque em duas frentes pra tu ver. Sabe que a minha Valkyrie é bruta, rapaz? Vou ficar com o gelinho na mão aqui, só esperando. Aí, vamos levar esse executor dele. Que é quem eu preciso que saia. Cara, eu vou fazer uma investida. Não vou mais fazer, porque eu... Ele mandou o ataque pra cima do meu. Eu ia fazer uma investida naquela outra torre dele. Mas agora eu vou agrupar todo mundo que eu peguei aqui. Vou largar o balão lá pra cima. Isso, manda foguete. Vai, gelo. Ah, demorou muito. Segura, segura. 5, 4, 3, 2, 1. Segura. Ah, caramba. Se eu não largui aquela fornalha, eu perco ali, rapaz. Eu ia detonar minha torre. Deu quase 400 de dano. Beleza, 4 a 1. Ó, tem o 5 ali. Não sei se é aniversário de 5 anos do Clash Royale. Ou é que... Não, acho que não, porque muita... Clash Royale não é tão recente, né? Beleza. Opa, temos moedinhas. Ficha de troca. Nunca usei esses bagulhos, né? Eu sou jogador antissocial. Vamos lá. Vamos pra nossa... Tentar nossa quinta vitória, fechar com 5 a 1. Lembrando que essa aqui é a minha conta principal, é a minha primeira conta. Ó, e eu contra o Lega... Legando. Lega, Valkyrie, Bruxa Sombria e deixa carregar ele e chupa. Vamos dar aqui uma boa sorte. Vou dar uma boa sorte aqui, porque o cara foi humilde. Deixa o balão ir. Vamos ver se a gente consegue levar esse meio do cavaleiro dele aqui. Os morceguinhos, porque os morceguinhos é o que me interessa. Aí, a primeira torre dele já foi. Ele tá nível 10, eu vou botar a fornalha pra ir pra esse lado. Daí eu tiro um pouco a atenção dele, porque essa é a minha fornalha. Como ele é nível 10, se a minha fornalha é nível 11, eu consigo dar dano nele. Daí ela já... Daí a fornalha pra ele já se torna um problema. Vou atacar ele aqui na ponte. Pra não dar tempo de... De ele contra-ataque a minha Valkyrie. Que a minha Valkyrie, nesse caso aqui, ela tem muita vantagem. É 12 contra 8. De pouquinho em pouquinho, a gente não repara. A Valkyrie já tá lá na torre dando dano. Essa Valkyrie é violenta, já falei. Deixa carregar meu mago aqui atrás. Arqueiro mágico. O meu medo aqui é o bombardeio. Só ele... As bombinhas dele são... São tinhosas. Agora vai de mago e arqueiro mágico. E a fornalha. Vai empurrar meu mago? Não. Vai dar voltinha nele. Debro. Esse mega cavaleiro dele aqui, que... Pra ele tinha que ser a bruxa sombria. A bruxa sombria, sim, ela é um adversário. Porque ela gera os morceguinhos. Como ele não ataca o voador. Com sorte que a minha Valkyrie é bruta. Praticamente levou o mega cavaleiro dele. Esse mago de gelo. Nós vamos levar ele. Porque ele é um adversário pro nosso balão. Aí, o executor dele. Acabar no final... Acabar dando dano no meu balão. Mas o meu balão tá tão roubado. Que já levamos a segunda torre. Tem que segurar essa investida dele aqui agora. É gente demais, rapaz. Nem a Valkyrie vai aguentar. Mas ela... Limpou metade do mapa. Aí... Não vai ser um 3 a 0. Não vai ser perfeito. Pelo menos a gente vai conseguir dar um... Um dano considerável aqui. Levamos as duas torres. Será que dá pra dar um daninho ainda? Será que dá pra dar um daninho? Se tivesse mais um segundinho... Ah, 400 de vida. Mais um... Um segundinho a gente levava... Fazia um 3 a 0. Beleza. Vamos recolher mais um... Um premiozinho. Será que a gente consegue abrir mais algum baú? Vamos abrir aqueles... Aqueles baú que sobrou ali embaixo. Aí. Vamos coletar uma recompensa, né? Faz há tanto tempo que eu não jogo... Que qualquer brinde aqui é válido. 116 mil de ouro. Rapaz, eu não sei nem... Pra que que usa ouro. Carta Coringa comum. E frecha. Oh, bruxa, rapaz. Olha que eu não uso. Mega Servo. Show de bola. Vamos usar essas geminhas aqui... Pra abrir os baú. Muitos Coringas. Coringa de Carta Épica. Nada do meu deck. Vamos lá. Vamos ver um baúzinho de prata. Ouro, ouro, ouro. Opa. Coringa de Carta Rara. Carta Rara, se não me engano, que eu tenho. Dragão Esqueleto, acho que eu nunca usei. Carta Rara do meu deck. Eu acho que tem aí. Mais próximo de evoluir a Fornalha. E ela eu quero. Aí, rapaz. Show. Vamos ver como é que faz pra usar esses bagulho. Oh, carta Coringa. Ah, beleza. Tá. O balão já tá na metade. Cara, eu vou dar pro meu gelinho, né? Já que eu tenho sobrando. Vamos lá. Cara, tá raro. Vou dar pra minha Fornalha. Ela é a que tá... É a que tá mais próxima. Faltou 45. Então, vamos juntando pra facilitar. Bom, beleza, pessoal. Esse aqui foi o meu retorno aqui. Vamos brincar. Ver um pouquinho como é que tá o Clash Royale. Fazia muito tempo que eu não jogava. Ainda mais nessa conta. Essa conta foi a que eu fiz o clã, que até se desfez. Porque acabei parando de jogar e o pessoal também abandonou o barco. Foram jogar Free Fire ou qualquer outra coisa. E está de volta aqui o nosso Clash Royale. Mais uma vez, eu não consegui fazer uma série invicta. Foi 5x1. Mas tá bem bom. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês possam deixar o likezinho no vídeo. Quem não curtiu, pode deixar o dislike. Não tem problema, desde que tenha assistido. Agradeço demais, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal